Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente aqui no canal, diferente. Não é que eu nunca tenha feito, já fiz, mas já não faço há muito tempo. Hoje vou fazer um género de maquilha e fala, perguntas e respostas, Q&A. Vou fazer, não diga esta maquilhagem toda convosco, mas vou fazer pelo menos o rosto, no geral e as sobrancelhas fiz aqui neste vídeo convosco. Mas o que interessa não é a maquilhagem que eu estava a fazer no vídeo, aqui o que interessa é este vídeo de Get Ready With Me, perguntas e respostas, maquilha e fala, Q&A. Eu deixei-vos lá no Instagram uma caixinha daquelas para vocês deixarem as vossas perguntas e eu disse, podem perguntar sobre o que quiserem. Portanto, obviamente, hoje o vídeo vai ser só a conversar. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então neste vídeo eu vou fazer a maquilhagem principalmente de rosto e sobrancelhas convosco e depois os olhos e os lábios eu vou fazer no outro vídeo. Este vídeo é principalmente para eu ir respondendo a perguntas enquanto faço a maquilhagem. Obviamente, todos os produtos que eu utilizar vão estar na caixa de descrição, mas eu não vou estar propriamente a dizer o que é que estou a fazer, etc. Porque aqui o que interessa principalmente é eu responder às vossas perguntas que vocês me deixaram lá no Instagram. Portanto, obviamente, se não me seguem no Instagram ainda, têm que ir seguir porque é lá que, obviamente, como eu digo várias vezes aqui no canal, é lá que participam nestes tipos de vídeos, nestes e noutros tipos de vídeos. E, portanto, eu há uns tempos deixei uma caixinha na Stories para vocês fazerem perguntas e eu disse que podiam perguntar o que quisessem. Maquilhagem, sugestões de produtos, vida pessoal, percurso de como maquilhadora e vocês deixaram aqui um monte de perguntas e eu vou responder ao máximo possível neste vídeo enquanto faço a minha maquilhagem para me disparar para o próximo. Ora bem, primeiras duas perguntas são muito parecidas, que é qual é a coisa mais difícil em ser maquilhadora ou qual é o maior desafio em ser maquilhadora? Eu acho que o maior desafio... Eu acho que isto depende muito também da fase, da vossa percurso de maquilhador em questão. No início, eu acho que o mais difícil é construir um kit que seja diverso tanto em tons, acabamentos, preços, diversidade de marcas. Eu acho que inicialmente é muito difícil construir, de repente, um kit que seja muito completo. Mais tarde, e sinto eu que durante a maior parte, digamos assim, do tempo eu acho que uma das coisas mais difíceis é criar uma boa carteira de clientes. Obviamente, inicialmente, temos poucos clientes porque não há assim tanta gente que conheça o nosso trabalho e depois, obviamente, o Passa Palavra ou as redes sociais ajudam muito, obviamente, a publicitar o nosso trabalho e a amiga que gostou vai dizer à amiga, vai dizer à mãe, vai dizer à tia, vai dizer à prima. Depois eu diria que seria isto. E, por fim, eu acho que é o problema que eu tenho agora é em conseguir filtrar, encaixar tudo, principalmente na altura do verão. No inverno é uma cena mais calma e, obviamente, eu tenho um trabalho fixo mas, no verão, por exemplo, eu acho muito difícil neste estágio da minha profissão eu acho difícil ter agenda para encaixar tudo o que eu quero fazer. Perguntam-me, há quanto tempo trabalho na área? Eu fiz o curso de maquilhagem há 9 anos, precisamente portanto, eu estou na área há 9 anos e também me perguntam como foi o meu percurso enquanto maquilhadora e, bem, eu já tenho aqui alguns vídeos em que falo disto mas posso voltar a tocar no assunto. Então, eu tirei o curso de maquilhagem, já gostava de maquilhagem já sabia muito sobre a maquilhagem eu tirei o curso e, logo a seguir ao curso comecei a trabalhar como maquilhadora em teatros aliás, primeiro comecei a estagiar depois lá comecei a trabalhar mesmo a receber de seguida, também tive, para aí, umas duas ou três temporadas a fazer óperas nos teatros neste caso, fiz tanto no São Carlos como no São Luís depois trabalhei em perfumaria depois, bem, fazia noivas, obviamente e, nos entretanos, fiz sempre campanhas fazia, tipo, com marcas de biquinis com... sei lá, deixem pensar o que é que eu fiz mais essencialmente eu fazia muita teira com marcas de biquinis principalmente ah, depois também fiz campanhas com Power e Flam portanto, com maquilhadora sempre mas já fiz algumas, na verdade portanto, assim, muito resumidamente, ok? entretanto, obviamente que me vão escapar aqui algumas coisas nos entretanos mas, entretanto, trabalhei também como maquilhadora na Plural era maquilhadora das novelas e, no caso, fiz especificamente o projeto inteiro da única mulher saltitei, de vez em quando, por outros projetos mas o meu projeto fixo era a única mulher e, desde então, entretanto, saí da Plural e estou, neste momento, com um trabalho fixo com uma marca especificamente de beleza, de maquilhagem estou com as redes sociais no verão, tenho as minhas noivas e, no inverno, fazendo, tipo, campanhas aleatórias que vão aparecendo sei lá, ainda para aí, há duas ou três semanas fiz uma campanha com a Rita Pereira para a HBO portanto, tudo que me vai aparecendo assim no call, eu vou aceitar e é basicamente isto, neste momento tenho as minhas mãos um bocadinho em todo o lado e é muito complicado de gerir e por isso é que, às vezes, eu estou aqui boeda cansada porque isto é difícil pergunta, marca de maquilhagem preferida eu não sei, eu não conheço ninguém que já tenha respondido a isto alguma vez eu não consigo escolher, obviamente eu acho que já disse aqui várias vezes no canal eu tenho algumas marcas que eu posso dar tipo um top 3, por exemplo mas, na verdade, é muito difícil eu dizer uma marca de maquilhagem favorita porque a verdade é que se me perguntarem a marca de maquilhagem favorita para produtos de rosto ou para produtos de olhos ou para produtos de lábios eu vou dizer marcas completamente diferentes e, portanto, eu acho que é impossível eu não sei se conseguiria escolher uma marca só para utilizar, tipo, a vida inteira porque eu acho que cada marca tem os seus fortes e, por isso, torna-se um bocadinho difícil para mim escolher uma marca favorita eu vou dizer que posso dar aqui um top de algumas, vá marca favorita neste momento ou nos últimos anos de produtos de rosto, de pele eu diria Chanel produtos de olhos eu diria, talvez, uma Natasha Denona produtos de lábios MAC continuam a ser MAC, sem dúvida e posso dizer que, tipo, marca que eu ando obcecada porque gosto de tudo ultimamente sendo que é uma marca que ainda não está muito completa porque é uma marca recente VIV portanto, digamos marca preferida, entre aspas, novidade VIV da Jamie Gennavive que vocês já perceberam claramente que eu adoro a marca porque eu estou sempre a falar aliás, o vídeo que eu vou gravar a seguir é VIV portanto Chanel produtos de rosto olhos Natasha Denona lábios MAC qual o melhor BB CC Cream? o melhor CC Cream posso dar dois Chanel CC Cream tem SPF 50 tem bastante cobertura e hidrata super a pele e o CC Cream da It Cosmetics posso dar estes dois BB Cream eu não costumo usar na verdade é mentira eu só uso um que é o Sports BB da Shiseido que é, sem dúvida tipo, o melhor sendo que eu não sou fã desse tipo de produtos BB Creams da vida se falarmos de uma coisa que tenha muito, muito pouca cobertura mas que não se chama BB Cream eu diria o Water Fresh Tint da Chanel eu vou pôr estes produtos todos aqui de lado então, como se eu disse começar a ser uma atilhadora isto voltando outra vez à cena de que estávamos a falar antes eu comecei por ver vídeos no YouTube o primeiro vídeo que eu vi foi da Tanya Burr e foi um tutorial como fazer a maquilhagem de Blake Lively a Serena Vanderwoodson Gossip Girl na altura eu lembro-me perfeitamente onde é que estava estava na casa de banho da casa da minha mãe ia sair à noite com uma grande amiga minha que era com quem eu saía sempre na verdade e eu decidi que queria porque estava a ver Gossip Girl nessa altura estava no secundário e decidi que queria fazer uma maquilhagem parecida com a da Blake Lively e eu lembro-me de pesquisar no YouTube como fazer um look parecido ao dela acabei por fazer ficou muito parecida adorei e depois foi uma bola de neve comecei a ver boete de suiais comecei a comprar imensa maquilhagem comecei a seguir bloggers nessa altura tipo a Zoe Sugg que agora é mãe assustadora a Tanya Burr sei lá Joey Graceff comecei a seguir um monte de gente às tantas já não era só beleza mas beleza sempre foi assim o que mais gostava o que eu mais gostava e desde então foi uma bola de neve porque eu não sabia muito bem o que é que eu adorava assim tanto e de repente eu sabia o que é que eu adorava e nunca na vida tinha sequer não tinha sequer passado pela cabeça a seguir como profissão e comecei a pesquisar a cena e percebi que havia cursos e olhem aqui estou eu hoje juntei para fazer o curso fiz o curso comecei a trabalhar e olhem foi um bocado assim foi assim um bocado de um ano para o outro quase Harry Potter livros of films you guys obviamente both no entanto pá os livros óbvio os livros vocês estão a ver tipo aquelas imagens dos icebergs os filmes são tipo a ponta os livros são o resto e eu não consigo sequer desculpem eu sei que vou ser julgada but I really don't care eu tenho a tutagem de Harry Potter eu posso dizer isto ok eu nem sequer dou credibilidade a alguém que me diz ai eu sei tudo sobre Harry Potter e eu pergunto já a ler estes livros e as pessoas não só vi os filmes e é tipo talk to the hand you know nothing Jon Snow you know nothing portanto é assim livros 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 e olhem que os filmes são muito eu adoro os filmes também eu não estou aqui a dizer que sou daquelas pessoas que tipo só gosta dos livros não 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 de todo no entanto garanto-vos que os filmes são tipo 20% do que se passa no mundo de Harry Potter e não me venham dizer que é coisas para putos que é para jovens porque não o meu pai leu Harry Potter na mesma altura em que eu li eu tinha 8 e o meu pai tinha tipo 39 para aí e o meu pai adora Harry Potter e pá e Harry Potter é maravilhoso para todas as idades ponto final parágrafo embora nos primeiros filmes eles retratem muita cena muito juvenil porque eles são muito juvenis tem sempre algo muito adulto por trás na história moldou muito da minha personalidade grande parte da minha personalidade porque eu cresci a ler Harry Potter aliás o primeiro livro que eu li foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban com 8 anos que não percebi metade porque obviamente é um livro complexo porque eles andam para trás no tempo e com 8 anos é um bocadinho difícil de conceber isso já para não falar que já tinha sido a Câmara dos Grandes e a Pedra de Filosofalo e o meu pai não sabia quer dizer sabia mas não sabia qual é que era a ordem dos livros então comprou o Prisioneiro de Azkaban então foi o primeiro que eu li curiosidade é o meu filme favorito não é o meu livro favorito mas é o meu filme favorito mas também eu acho que qualquer pessoa que vê os Harry Potter percebe que o Prisioneiro de Azkaban é uma masterpiece anyways eu vou parar com esta conversa de Harry Potter porque eu acho que metade das pessoas que estão a ver este vídeo não querem nem saber como te imaginas daqui a 5 anos e como te imaginas daqui a 10 anos eu não sei o que é que eu quero comer amanhã quanto mais daqui a 5 anos não faço ideia o objetivo profissional especificamente a dos 10 anos é um objetivo profissional para os próximos 10 anos a dos 5 anos eu acho que é a vida no geral isto é muito difícil para mim sou-vos mesmo sincera claro nos próximos 10 anos eu gostava eu gostava sendo que eu acho que eu estou tão habituada a ter as minhas mãos em várias escenas que eu digo muitas vezes eu gostava que o Youtube fosse o meu trabalho principal o Youtube o Instagram as escritas sociais sendo que eu tenho um carinho especial pelo Youtube e acho que dá para perceber isso nos vídeos eu gostava que o Youtube fosse o meu trabalho principal no entanto eu acho que nunca conseguiria ficar só a trabalhar com os vídeos só dependente do Youtube eu acho que teria que ter sempre as minhas mãos noutras coisas no entanto eu acho que como objetivo profissional nos próximos 10 anos assim é que 10 anos é muito vamos fazer 5 anos pode ser é que 10 anos se calhar eu já queria estar um bocadinho mais à frente I don't know vamos ver o que é que o universo tem para mim mas sei lá objetivo profissional nos próximos 5 anos eu gostava que o Youtube se tornasse o meu full time sendo que eu gostaria sempre de fazer outras coisas porque eu sou uma pessoa que numa cena profissional eu gosto de eu não gosto de parar eu acho que sempre tem que ir evoluindo e fazendo coisas diferentes para estimular partes diferentes do meu cérebro e skills diferentes que eu tenha acho que este seria um objetivo principal após próximos 5 anos não consigo dizer 10 10 é muito sei lá 10 vou estar com quase 40 anos sei lá eu mas vida eu gostava daqui a 5 anos ter a minha casa comprada gostava de ter viajado eu não vou dizer filhos porque eu acho que é muito cedo para mim mas eu acho que é mais ou menos isto mais viagens mais estabilidade económica ok acho que era uma boa e é pá é continuar a ter assim malta fixe que me segue porque eu realmente não me posso queixar porque embora obviamente apareça um estuporzinho ou outro de vez em quando por aqui no geral eu devo dizer que o feedback é quase tipo 99% das vezes é tão positivo que eu gostava de continuar a manter uma comunidade assim e acho que não vos disse grande coisa mas a verdade é esta filtrei o que acharem não sei ora se lê mas digam-me vocês quais é que são os vossos objetivos fazer um eyeliner gráfico sem drama como é assim vai ser sempre dramático até apanhas o jeito eu acho que primeiro tens de praticar e segundo tens de escolher um método portanto um eyeliner um formato não um formato é uma textura que seja mais fácil de começar a praticar sem dúvida que o líquido líquido mesmo é o mais difícil de todos portanto eu diria se calhar comece a praticar com um em creme o Fluidline da MAC é muito bom dá imensa precisão arranjar um bom pincel obviamente e pá e praticando e é basicamente isto obviamente também ajuda ter o cotovelo apoiado ok portanto se puderes estar numa mesa e ter o cotovelo apoiado acaba por ser muito mais fácil vai de fazer aqueles truques básicos que é olhar assim para baixo para a palpa para estar toda esticada e é basicamente isto é praticar praticar uma boa textura portanto não é textura fácil de utilizar neste caso o Fluidline se quiseres começar com um eyeliner por exemplo castanho que não é tão intenso logo e acaba por tirar um bocado aquele medo porque o preto vê-se logo os termelicos estas são as dicas que eu tenho a dar honestamente ora cursos sugestões de cursos para quem deseja vir a trabalhar na área de maquilhagem e cursos apenas se quisermos aprender mais sem a intenção de trabalhar na área de futuramento é assim se vocês só querem aprender para vocês eu aconselho em vez de estarem a fazer cursos façam workshops eu em tempos dei workshops por causa da pandemia deixei de dar e ainda estou a ponderar se volta a dar ou não depois vamos ver isto pandemia parece nunca mais acaba portanto eu não sei e neste momento também não tenho tempo eu acho que para vocês mesmos escusam-te a fazer um curso tipo daqueles full on de maquilhador façam workshops há workshops muito completos e há workshops muito específicos só de pele só de sei lá só de eyeliner só disto só daquilo façam vários workshops até sentirem que têm uma panóplia de conhecimento boa em vossa posse se querem trabalhar na área há mil cursos conheço muita gente que fez curso na Antónia Rosa eu fiz na Lisboa Makeup School e conheço muita gente que também fez na Lisboa Makeup School e é um bom curso eu não adorei o curso em si porque achei que na altura estava um bocado mal organizado mas o curso em si é muito completo também tem o da Creative Academy que eu também conheço algumas pessoas que fizeram o curso lá e acho que estes são assim maioritariamente os cursos que eu conheço que de malta portanto maquilhadores dos meus colegas que eu conheço da área e que trabalham e exercem e que fizeram estes cursos obviamente se quiserem uma cena super completa lá fora mesmo tipo em Londres ou em Madrid etc têm cursos mesmo tipo faculdade de maquilhagem que cá não há cá são cursos profissionais mas lá fora têm cursos de faculdade maravilhosos que obviamente eu por exemplo na altura queria muito ter feito o curso em Londres mas pronto por exemplo se tiverem essa oportunidade porque não fazer tipo um ano a viver fora ou então pronto tem estas três opções que eu me lembro não sei mais porque sinceramente eu já fiz uma curso há tantos anos mas eu lembro-me que há nove anos eram realmente assim as maiores opções Outra questão estás a fazer algum trabalho em televisão neste momento? Não não estou quem sabe no futuro Dicas para quem quer começar a produzir conteúdo de beleza para o YouTube? Eu ainda estou a descobrir claramente não é? Não estão a ver aqui tipo a mais bem sucedida do YouTube por vezes portanto claramente ainda estou a descobrir mas eu acho que a primeira coisa é começar a gravar em vez de estar um bocado no overthink se ai será que devo será que não devo será que devo será que não devo pá peguem vão logo gravar porque a verdade é que inicialmente não vos vai sair naturalmente logo tipo não vão estar logo à vontade de estar a falar para uma câmera sem ninguém à vossa volta na verdade é um bocado estranho este processo é um bocado estranho eu durante anos nem sequer conseguia gravar à frente de ninguém e agora já estou tipo na boa mas inicialmente até mesmo sozinhos é um processo estranho vocês estão literalmente a falar para uma câmera e têm que imaginar mais ou menos que estão a falar para um monte de pessoas ou mesmo que no início não sejam muitas pessoas vocês têm que imaginar que estão a falar para pessoas mas ao mesmo tempo querem que a vossa personalidade se transmita através do que estão a gravar mas não conseguem propriamente porque estão timidos é um bocado uma cena estranha parece que inicialmente não conseguem pôr a vossa personalidade à vontade cá para fora não é? e então o início é difícil é gravarem 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 se quiserem se não quiserem não publiquem os vídeos iniciais vão só ganhando à vontade na câmera porque vocês vão ver que quanto mais gravam mais à vontade estão e bem e se algum dia olharem para trás e virem que os vídeos são uma bosta ponham em privado também não é por aí mas é começarem é começarem porque nunca é uma altura certa para agora sim agora é a altura certa para começar não eu acho que a altura certa é para o ontem virem um assunto que vocês gostem falarem dele porque obviamente quando vocês falam de algo que gostam a vossa energia fica logo diferente não é? porque estão a falar de algo que vos dá motivação e paixão e é começarem o mais rapidamente possível para o ontem e não tenham vergonha eu inicialmente tinha essa vergonha lendo-me perfeitamente eu tinha as minhas familiares todos bloqueados coisados hoje em dia são as pessoas que mais me apoiam mas eu tinha toda a gente bloqueada porque tinha vergonha do género meu Deus o que esta gente toda vai dizer de eu estar a falar sozinha para uma câmera sobre a maquilhagem meu Deus e não tinha nada que ter vergonha na verdade aquilo eram tudo coisas da minha cabeça porque depois quando toda a gente descobriu o meu canal foi tipo ei a Rita Badafix ok por fim tenho aqui uma pergunta que não tem nada a ver com a maquilhagem para mudar aqui e acabarmos o vídeo um bocadinho de uma maneira diferente que é tenho duas perguntas aliás muito parecidas uma é se já viaja sozinha dicas e a outra é que destinos gostavas de viajar portanto que destinos gostavas de visitar quando acabar a pandemia para quem não sabe para quem não me segue no Instagram eu aqui já puse alguns vlogs no canal mas eu no Instagram partia um bocadinho mais eu adoro viajar e antes da pandemia até viajava bastante considerava quer dizer depende do que é que vocês consideram bastante eu considero que até viajava bastante por acaso já tenho viagens marcadas para este ano mas bem não são grandes porque não dá ainda já viajei sozinha sim viagem fiz uma viagem sozinha que foi ao Japão dicas vão só vai ser assustador quer se preparem bem ou mal vai ser mesmo assustador mas vai ser maravilhoso principalmente se for um destino que vocês querem muito visitar vão só informem-se bem obviamente informem-se bem da segurança do país tentem que seja num país que seja seguro não vão tipo num país que não é seguro sozinhas obviamente mas tentem que seja um país minimamente seguro um sítio que vocês querem mesmo ir tentem não ir se calhar na primeira viagem sozinhos imenso tempo eu por acaso fui imenso tempo na primeira viagem sozinha e acho que se calhar foi um bocadinho puxado para mim mentalmente na altura fiquei bastante deprimida na altura por causa disso porque estava sozinha e com muitas saladas de casa e foi muito tempo sou eu na altura pronto hoje em dia agradeço por essa experiência mas na altura foi um bocado bruto ok portanto se calhar é irem planearem muito bem a vossa viagem os sítios todos onde vão terem sempre um plano B caso se se perca como fiquem sem internet ou whatever e tentarem ir para um país minimamente seguro e se calhar inicialmente não irem muito 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 tempo e outra coisa que ajuda muito senti eu quando estava sozinha era não estar até muito tarde na rua porque às vezes sentiam-me um bocado não sei à noite eu sentia-me sempre um bocadinho mais deprimida que é normal e levantar-me cedo para poder fazer render o dia sabe e é basicamente isso é perder os medos e ir só que vai ser inesquecível e pá é uma experiência que mesmo que se calhar depois até nem gostem ao menos tiveram essa experiência e é pá é uma experiência ótima de depois mais tarde reviver seja para o bom ou para o mau vão sempre aprender alguma coisa e eu gostei muito inicialmente não gostei muito porque não era bem suposto eu estar sozinha acabei por ter que ficar sozinha mas hoje em dia agradeço por essa experiência porque foi pá foi fixe foi ganhar tomates sabem e por fim então agora que já estou pronta para passar ao próximo vídeo destinos que eu quero muito viajar quando a pandemia acabar o destino que eu ia em 2020 que não foi obviamente por causa da pandemia que era a Coreia do Sul na verdade eu ia à Coreia do Sul e pela segunda vez ao Japão gostava que isso acontecesse em 2022 porque em 2022 faz 5 anos que eu fui ao Japão pela primeira vez e fui sozinha portanto gostava muito de ir no final de 2022 ao Japão de novo e ir à Coreia do Sul porque os voos são tipo uma hora e tal entre um país e outro e são baratos até gostava muito de ir à Noruega quero muito visitar os Estados Unidos outra vez quero muito ir à Islândia e por fim Canadá e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente quero que partilhem também as vossas ideias os vossos sonhos as vossas respostas comigo aí em baixo nos comentários estes vídeos são fixos porque vocês ficam-me a conhecer um bocadinho melhor tipo não só a Rita Mantelhadora mas também a Rita tipo pessoa e obviamente eu também gosto muito de saber o vosso feedback que assim é uma troca de ideias é como se estivesse a ter uma conversa com os meus amigos não estou só a falar da minha vida é muito giro mas eu gosto também de saber da vossa vida porque a verdade é que isto é isto só é agir se for dar e retribuir se for recíproco embora eu esteja a falar e vocês estejam a escrever eu gosto que seja recíproco desta forma portanto obviamente quero saber os vossos planos para o futuro o que é que vocês fazem projetos tudo isso quero muito saber em baixo nos comentários e obviamente gosto muito de falar de viagens porque todos nós neste momento acho que estamos principalmente desde a pandemia a sonhar muito com viajar de novo e portanto obviamente eu quero saber quais é que são os vossos destinos favoritos que já foram e que querem ir no futuro e espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo